Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Eu sou a Cris Siqueira. Eu sou o Panda Mendes. E esse daqui é o Podestréias, nosso podcast de cinema com a UCI. Boa! E eu espero que vocês estejam preparados para o nosso convidado de hoje, que é nosso amigo, antes mesmo de saber que a gente existia. É verdade. É o nível de intimidade e invasão da vida alheia. É verdade. Quem está aqui com a gente, Pandamente? A gargalhada mais gostosa da internet. A segunda gargalhada mais conhecida do mundo. Do mundo. Atrás apenas do Coringa. Exatamente. Eu acho importante. Com vocês? Carlos Volta. Aê! Também conhecido como Caquinho. Mas aí é só para os íntimos, eu não sei se vocês são. Eu também nem sei se a gente é, né? Porque a gente se considera. Tudo bom? Tudo bem. Bem-vindo. Muito bom, muito obrigado por me chamar para cá. Muito obrigado por todos os elogios. E eu tenho a gargalhada do Coringa também. Você tem a gargalhada... Você sabe fazer a gargalhada do Coringa? Calma, eu tenho que... Calma, eu tenho que... Ai, que nervoso. Tem a gargalhada do Coringa também. Sensacional. Exato. Agora ele tem as duas gargalhadas. Então ele tem as duas gargalhadas. É isso aí. E é extremamente assustador a gargalhada do Coringa. Dá para... Eu tenho várias gargalhadas piores ainda. Sério? Mas você... Ah, é por causa do RPG. Também. O RPG faz isso com a pessoa. Eu diria que talvez é loucura também. Um pouco. Falta algumas coisas. Mas aí também não está na base do RPG? Todo jogador de RPG é um pouco... Às vezes tem muito jogador de RPG que é muito centradinho, chatinho, porque é da regra. É, jogado da regra. É, porque é muita coisa de regra. Tem sempre um. Tem, tem. Não tem como conversar com o Ned sem inserir RPG, cinema... Não dá. Briga entre heróis e vilões... Não tem. Não tem como. Star Wars... Comigo vocês inserem qualquer coisa, porque eu gosto de tudo. É verdade. É o cinéfilo completo. Isso. E eu queria muito começar por esse lugar de cinéfilo do seu coração e entender da onde veio a sua relação... O pequeno Caquinho. O pequeno Caquinho conheceu o cinema como? É. Como é que seria o pequeno Caquinho? Seria um cacaquinho? Cacaquinho. Um cacaquinhoquinho? O cacaquinhozinho conheceu como? O cinema. O caquito. Caquito. Então, eu sempre amei cinema, mas eu acho que a paixão, assim, por assistir cinema veio ali mais ou menos quando eu tinha uns oito anos, que eu passei a frequentar a locadora que ficava ao lado do trabalho da minha mãe. Que era o parque de diversões da década de 90. Total. Porque, né, tem que lembrar todo mundo que naquela época, na Idade das Pedras, não existia internet. Sim. Não tinha TV a cabo. Uhum. Mal você tinha cinema, porque, sei lá, passava... Se você tinha a opção de assistir seis filmes no cinema... Porque, primeiro, os filmes duravam muito mais tempo no cinema. Uhum. E, segundo, tinha muito menos estreias. Sim. E não existia um multiplex. Sim. Só tinha cinema de rua. Verdade. Não, não tinha celular. Pelo menos as crianças não tinham celular nessa época. Na minha época, ninguém tinha celular. É, ninguém tinha celular. E a gente só andava pela rua. A gente só saía da escola e ia pro trabalho da sua mãe. A gente era muito à toa. A verdade era isso. E a sua mãe não se preocupava. Ela sabia o trajetório que você ia passar. Sim. Eu pegava ônibus pra ir pra colégio, pra voltar. E era uma coisa do tipo... Não existe celular pra saber onde você tá. Exato. Não tem como você mandar... Onde é que você tá? Não, não. Não esquece. Não esquece. Deus e você. Você saiu de casa? Marcando de se encontrar com seus amigos? Era isso. Era fé. Você só encontrava... Só ia se comunicar no momento que vocês se encontrassem. Sim. Sim, verdade. Eu fico pensando hoje em dia, você pegar um grupo de adolescentes. Fazer eles se comunicarem. Vamos nos encontrar no horário tal, no lugar tal. Sem celular. Tirar os celulares deles pra ver se eles realmente se encontravam. Isso seria um experimento divertidíssimo pra gente. É, exatamente. Pra eles nem tanto. Pra gente assistir. Mas pra gente ia ser muito bom de ver isso. Seria muito bom. Mas aí você saía da sua escola, pegava dois ônibus? Pegava um ônibus. Pegava um ônibus. Ia pro trabalho da sua mãe. Ia pro trabalho da minha mãe. Chegava lá, era um salão de cabeleireiro. Minha mãe trabalhava no salão de cabeleireiro. Não tinha nada o que fazer. Aí eu... Opa! Uma locadora. O que que tem aqui? Eu ia ali pro lado. Tudo. Só filme. E o dono da locadora, ele passava os filmes na locadora. Hum... E ele deixava eu ficar ali assistindo. Então eu ficava sentadinho ali assistindo filme. Sim. Três, quatro filmes por dia, às vezes. E toda semana, a semana inteira quase. Sim. E eu assistia tudo que era filme. De todos os gêneros. De todos os gêneros. Maravilhoso. Até porque naquela época, classificação etária era meio... Tipo, não existe. Era um negócio escrito na fita. Exatamente. A gente não levava muito a sério. Nem a TV levava a sério. Porque a TV passava os filmes todos também. Era só o número. Era só o número. Pô, filme de sessão à tarde tinha no Days. Filme de... Tipo, eu assisti Robocop inteiro sem corte na sessão da tarde. Lagoa Azul. Lagoa Azul. Eu vi no cinema Lagoa Azul. Entendeu? Fazia parte do nosso imaginário de infância, Lagoa Azul. Duas pessoas peladas correndo na praia. Essa é a mais aleatória do mundo. Então, tipo, era maravilha. Eu assistia filmes. Aí ficava final de semana, eu ainda conseguia pegar dez filmes na locadora. Porque ele, tipo, pode pegar. Isso era muito legal. Eu assistia. Ah, ele liberava? Tipo, toma dez filmes aqui. Ah, ele era amigo. Ele era tipo sócio já. Criança. Tipo, chegava no final de semana. Porque a locadora não abria final de semana. Aham. Final de semana ela não abria. Então, se tava sobrando filme lá, se não foi alugado, eu o levava. Cara, não abrir a locadora no fim de semana era uma das maiores burrices pensando agora, não era? É, mas pensa que a pessoa tinha que ter vida, né? Será que tinha? Porque a gente trabalhando hoje com cinema não tem. Mas aí, será que hoje em dia ninguém tem porque é legal? Não é o que nos resta. Mas é só porque senão a gente morre de fome. É melhor a gente não entrar nesse caminho depressivo da nossa vida, talvez. E fingir que tá tudo bem. Né? Não, é mesmo. Mas você pegava dez filmes no fim de semana. Eu pegava três porque eu era só uma pessoa que pagava a locadora mesmo. Não era sócia da locadora. A promoção. A promoção do final de semana. Ah, era a promoção. Tipo, alugue dois filmes, leve mais um de brinde. Eu lembro, essa era a clássica. Era muito bom. Aí eu alugava a Titanic que eram duas fitas, porque aí eu me sentia ganhando. Caramba. É, tinha que sempre pegar filmes com mais fitas que aí valia a pena. Exatamente. Tô alugando duas. É isso. Eu lembro que teve uma época de locadora que eu tinha uma meta. Tipo, assistir todos os filmes de uma categoria só. O nome disso é toque, né? Não, mas aí é fácil. Porque aí você vai na mesma locadora e você fala, tá, essa locadora tem 20 filmes de ação. Sim. Então você tinha... E era muito bem arrumadinho. Era ação, comédia, trama. Era tudo separadinho. Era bonitinho. O máximo que eu fazia, que aí quando eu passei a ser o exibidor de filmes da galera... Dos amigos. Dos amigos. Você foi progredindo na carreira do negócio. Fui crescendo. Fui crescendo. Fui crescendo. Então a galera ia toda lá pra casa no final de semana. E ele é o dono da UCI, pra quem não sabe. Mentira. Imagina. Chega a descer na revelação. Seria bom. Mas, né? Não sou. Por enquanto, apenas... O C de UCI é de Caquinho. É de Caquinho. Universo... Do Caquinho. Caquinho... Internacional. Internacional. Seria isso? Inteligente. Inteligente? Pode ser. O universo do Caquinho inteligente. O maravilhoso universo do Caquinho. Sim. Uma dica. Aí você começou a exibir. Mas na sua casa? Lá em casa. Que eu levava os filmes no final de semana. E a gente ia lá pra casa no sábado. Aí ficava, tipo, de brincadeira. Zorando, jogava, sei lá o quê. E aí chegava uma hora que a gente parava pra assistir filme. Aham. Que normalmente era um de terror. E aí entra um pouco nessa categoria. Que aí a gente pegava, sei lá. Eu fazia... Vamos assistir todos os Evil Dead. Vamos assistir todos os Halloween. Você tinha pacotes temáticos pra galera. É. A gente... Depois de um tempo eu passei a pegar os filmes já com... Pô, tem, sei lá. Cinco filmes de Halloween. Vamos assistir os cinco filmes de Halloween. Mas era maratonão? Maratonão. Caraca. Durante o dia. E a gente passava o sábado lá em casa. Isso é muito legal. Na hora de 90 era muito legal. E era aquilo. A gente ficava. Aí jogava botão. Aí descia às vezes. Ia pra pracinha que tinha do lado. Brincava na pracinha. Voltava. Aí assistia mais um filme. Ia pra comer. Ficava nisso. Você era quase que um centro de entretenimento das pessoas, né? É, eu acho que era... Tinha uma pluralidade de atividades. Lá em casa sempre foi a coisa de reunir a galera. Eu sempre tive essa parada de reunir todo mundo. Mas dentro da sua casa, você sempre foi essa pessoa, tipo, na construção de família? Os seus pais, parentes... Não, porque minha mãe trabalhava. Ah, mas a sua mãe trabalhava em salão. Geralmente as pessoas que trabalham em salão são agregadoras. Conversam muito, são sociáveis. Você deve ter se inspirado um pouco ali, não? Pode ser. É, pode ser. Não conheço uma pessoa que trabalha em salão que não seja comunicativa e sociável, assim. Pode ser. Porque eu gosto sempre de, tipo... Pô, vamos lá pra casa. Você faz coisas, galera. Até hoje. Até hoje. Nunca me convidou, né? Acho que eu não sou da galera. É que eu passei a morar... Todo mundo mora longe... Ele triste. Todo mundo mora longe. Ele realmente é sociável, tá vendo? Ele é sociável mesmo. Porque se eu tivesse falado, ele ia falar... Mas eu não te conheço, né, meu anjo? É bem simples assim. Mas ele tá aqui, tipo... Não, quer dizer... Calma. Vem aí. Vai ser chamada. A festa junina, vem aí. Calma. Eu já teria só falado... Não te conheço. Desculpa. Mas vai, continue. Aí, isso foi na infância ainda. Isso, na infância. Com oito anos, dez, nove... Já comecei. Eu tenho amigos hoje, que ainda são meus amigos desde essa época. É, que eu conheço há... Muitos anos. Mais de trinta anos. Olha só. Pesado. Não, pra mim também. É que eu não conheço a mais de trinta anos. No universo de rede social, onde novos amigos, novos seguidores... Todos os dias, né? Exato. Esse conceito de amizade mudou muito, né? Então, esses amigos que realmente são amigos de muito tempo, que vocês têm muita história junto e que construíram a sua personalidade por causa das coisas que vocês faziam junto, hoje em dia não tem muito isso. É, é muito mais complicado, né? Porque você não tem muito mais... Hoje, o contato é muito mais externo do que direto. Tipo, eu tenho esses amigos e são meus amigos desde a época de colégio. Pô, padrinho de casamento, padrinho da filha. Tipo, a gente é amigo até hoje. A gente não se vê tanto quanto a gente se via. Às vezes, não se fala tanto, mas... Vocês fazem parte do mesmo universo ainda? Vocês conseguem se falar? É, não. E é aquilo. Eu considero família. Se eles virarem pra mim e me ligarem, pô, eu preciso de alguma coisa, tá. Se eu puder, podendo fazer, eu vou fazer. Sim. Sem questionar, sem ter problema. Sim. E a mesma coisa do lado deles. Então, são amigos, tipo, de muito tempo. Sim. E eu tive uma parada que a minha infância foi bem misturada. Porque eu tive essa galera que curtia cinema e eu praticava muito esporte. Por quê? Porque eu morava em frente ao clube do Flamengo. Ah, faz sentido, tá bom. Falava flamenguista, né? Se ele falasse em frente às laranjeiras... Eu ia falar, perdeu tempo, né? E eu pratiquei praticamente todos os esportes que tinham pra ser feitos com a linha no Flamengo. Qual o seu signo? Escorpião. Porque você faz... Tipo, quando você entra em alguma coisa, você tende a fazer e experimentar essa coisa ao máximo. Sim, eu gosto. É uma característica sua. É, eu gosto de... Porque pelo que você tá dizendo... Tipo, se eu gosto de alguma coisa, porra, eu quero saber mais. Ah, entendi. Quero entender, quero fazer. Mergulha mesmo no universo, né? Do que você... Isso é bem legal. É legal e é um problema. É. Porque fica um pouco obsessivo às vezes. Ou porque gasta um tempo. É muita coisa. É. Ah, você tende a fazer muita coisa. Você é uma pessoa ocupada. É. Não sei se eu faço tudo muito bem. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu não faço nada bem. Hoje você sabe. Mas antigamente eu gostava, tipo, eu entrava num trabalho, eu entrava numa coisa, eu gostava de mergulhar e saber fazer bem aquilo. Sim. Então entender o que eu tô fazendo, entender o que é aquele universo, entender todas as regras, o que existiu antes, o que existe agora. Pô, o que dá pra fazer melhor pra frente. E aí vira um estudo complexo. Sim. Mas é coisa de nerd isso, né? É. Aí que pra mim entra a coisa do nerd. Uhum. Que o nerd é um pouco... Eu diria que nerd, ele não é uma classificação. Ah, quem gosta de quadrinhos, quem gosta de cinema. Nerd pra mim é o cara que gosta de alguma coisa e quer se aprofundar nessa coisa. Sim. Quer saber o máximo que ele puder saber sobre aquilo que ele gosta. Sim. Né? E trazer isso pra ele. Uhum. Então isso eu acho que é um nerd. Eu sou um problema sério nisso porque eu sou um nerd com tudo. Se aparece alguma coisa que me interessa, o que eu acho legal e interessante, eu vou querer me aprofundar naquilo. Seja o que for. Sim. Né? Ciência. E aí esporte foi uma época que eu pratiquei muito esporte. Tipo, eu cheguei, eu joguei futebol no Flamengo, fiz basquete, fiz tênis, fiz karatê, judô, kendo, fiz natação, fiz waterpolo. Você pegou a lista, né? Das coisas disponíveis. É, basicamente isso. E fui fazendo. Entendi. E isso já é a partir da adolescência, né? É, tipo, criança ainda, eu já tava fazendo esporte lá. Mas aí adolescente, aí eu joguei society pelo Flamengo. Eu fui chegando ali com até os meus 17, 18 anos, eu frequentava o clube todo dia. Caramba. Eu era, tipo, nível atleta. Eu era completamente diferente do que eu sou hoje. É, porque eu fiquei imaginando. Atleta é aqui, ó. O que você fez quando as locadoras fecharam e você foi fazer esporte? Não, mas não tinha fechado ainda. Tinha? Não. Não, né? Ah, basicamente eu, criança, eu ia pra lá. Aí tinha dias na semana que eu ia pro Flamengo fazer esporte. Aham. Então, tipo, não era todos os dias no salão. Aham. Mas, mesmo assim, minha mãe ficava trabalhando até 8, 9 horas da noite. Aí eu tive um período ali que meu pai, que era bem mais velho que eu, que é a minha mãe, na casa, né? Meu pai era 30 anos mais velho que a minha mãe. Ah, o meu também. O dele também. Então, meu pai tinha, quando eu nasci, 60 e poucos anos. Então, ele acabou morrendo mais cedo. Nossa, é a mesma história. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. O meu também tinha 13. Caraca. Literalmente a mesma história. Só que meu pai, quando eu nasci, meu pai tinha 72. É, meu pai tinha... 60. Pra fazer contas. Porque meu pai é de 1912. O meu é de 1914. É, tá? Porque você é mais novo que eu. Faz sentido. Gente, não é o mesmo pai. Vamos lá começar isso aqui. Eu não sei, porque meu pai... Eu fui o quinto filho oficial do meu pai. Oficial. É, porque ele teve... A inclusão do oficial... Foi muito específica. Já explica muita coisa. Já explica. Porque meu pai teve duas filhas com a primeira mulher, que ele casou com 18 anos. Caramba. Então, bota que isso aí foi em... Vim... De... 32? Sim. Em 1932. Aí, depois, ele teve a segunda mulher, que ele traiu a primeira com ela. E teve mais dois filhos. Meu Deus. Aí, separou dela. E aí, foi quando ele conheceu a minha mãe. E aí, eu nasci. Tá. Só que meu pai... Mas aí, os intervalos... Não, só os intervalos. É porque meu pai, ele trabalhava em multinacional. Ele chegou a ser chefe em multinacional aqui no Brasil. Foi uma das primeiras pessoas a operar computador no Brasil. Caramba. Tipo... Porra, meu pai, com 22 anos, ele já era formado em administração, economia e direito. Caramba. A gente vê, então, uma genética, né? Que vem vindo. Já era nerd, seu pai também. Pra caramba. É. E aí, ele viajava o Brasil inteiro. Por muito tempo. Então... Aí, existia essa época da romantização do cara que viaja, né? É. Então... Ele tava, tipo, na Disney, quando tava viajando, basicamente. Então, sei lá, vai que eu tenho irmãos que eu não conheço. Pode ser. Sim, pode acontecer. A gente identifica pela gargalhada. Tá bom. Ou se você tem uma gargalhada parecida... Já sabe que... Deixa aqui nos comentários. Deixa nos comentários. Posso ser seu irmão. Mas aí, na adolescência, como que o cinema continuou ali? Você progrediu com as sessões? Sim. Porque você, literalmente, fez faculdade, né? É. Só que a faculdade de cinema é recente. Ah, ela é recente? Ela é recente. Recente, né? Eu achei que tinha vindo ali da trajetória. Que ano que a gente tá? 2024. Prazer, Cris. Opa, tudo bem? Tudo bom? 24 menos 10... Tem 16 anos que eu fiz faculdade de cinema. Tá. Eu comecei a faculdade de cinema... Mas é que a primeira faculdade que eu fiz tem... 30? Foi de quê? Eu fiz de 98 a 2002. Marketing. Ah, mas já tinha ali um caminhozinho. Ah, não. Eu queria ter feito cinema. Desde os meus 14 anos, 15, eu já queria fazer cinema. Tá. Porque eu me apaixonei... Eu gostava de filme. Sempre gostei. Assistia tudo. Só que eu me apaixonei pelo... Pela... Fazer cinema, por conhecer cinema dessa forma, com um filme específico. Que foi Cinema Paradiso. Eu amo esse filme. Eu amo esse filme. Eu choro toda vez que eu vejo. Ele é a coisa mais linda do mundo. Marcou a minha vida. Sim. Eu também sempre choro. Ele é lindo demais. Eu assisti ele no cinema em 88. Nossa. Que legal. Eu tinha... Na verdade, foi 89. Eu tinha uns 11 anos. Uhum. Mas ali, por volta dos 12, eu revi ele na TV. É mais encantador ainda quando você vê mais cedo. Não, ele é maravilhoso. Porque ele é lúdico, né? Total. Exatamente pra mente meio que início de adolescência ali. Quando você já entende, mas nem tanto. Então você ainda acredita no lúdico. Ele já mexeu comigo quando eu vi no cinema. Mas ele realmente foi me dar essa visão. Quando eu já tinha um pouco mais velho, com 14. Quando eu revi ele na televisão. Nossa, é muito bom esse filme. Quando eu revi esse filme. E aí, cara. Aí eu me perdi. Aí eu falei, é isso que eu quero fazer da vida. Ah, que legal. Eu quero fazer cinema. Mas você queria fazer o quê? Você queria ser cineasta. É, eu queria fazer esse filme. Fazer filmes. Ah, legal. Queria fazer filmes. E aí, por que você fez marketing? Porque era uma época lá, 97. Tinha só duas faculdades de cinema no Brasil. No Rio de Janeiro. Uma era absurdamente cara. Que era, acho que a Gama Filho na época. Não lembro. E a UF. Que eu tinha que estudar horrores pra passar. E era em Niterói. Aí era... Eu tinha que mudar a minha vida de uma maneira que eu não sei se eu conseguiria na época. Uhum. Né? Porque era eu, minha mãe. Não tinha mais meu pai. Sim. Então era complicado. Eu já tava trabalhando no Rio. As escolhas que a gente tem que fazer na vida. Exatamente. Aí eu acabei... Cara, eu fiz... Eu fiz prova de vestibular pra psicologia, engenharia de produção, marketing... Eu te entendo. Publicidade e jornalismo. Sim, eu te entendo. Era uma época muito confusa mesmo, né? A gente não tinha muito acesso, né? Eu acho um absurdo isso. Eu acho isso um absurdo. Você sair do colégio com 17, 18 anos... Sim. E já ter que escolher... E já ter que escolher qual vai ser o resto da sua vida. Sim. Tipo... Porque não é uma decisão assim, tipo... Ah, não. Você pode mudar de ideia daqui a dois anos. Sim. Não, se você vai fazer uma faculdade, é um comprometimento muito sério. Exatamente. Mas a nossa geração, os millennials, é conhecida como a geração que mais mudou de carreira ao longo da vida. Exatamente por essa obrigatoriedade aí da escolha aos 17 anos, bateu 20 e poucos. A gente falou, calma aí. Bateu 30 e poucos. A gente, calma aí de novo. Você colocar esse poder de decisão nas mãos de uma pessoa que tá começando a construir quem ela é... É. É complicado. Não, e você bagunça tudo, né? Você bagunça a sociedade inteira, se você pensar nisso. Não, e você ainda coloca que acaba que a pessoa escolhe algo que nem às vezes é o que ela quer, por pressão. Sim. Como você fez. Sim. Você seguiu pelo caminho do fácil, né? Era o que era mais fácil. Família pra ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro, exatamente. E eu trabalhei em marketing ali até os meus 32, que foi quando eu chutei o balde e fui fazer cinema. Mas, tipo, eu trabalhei com assessoria de imprensa, eu trabalhei no metrô. Ai, que legal, né? Eu fiz isso com 18 anos, meu primeiro trabalho de carteira assinada foi trabalhando no metrô pra ir montando a zona de publicidade das estações. Ah, isso é muito legal. Onde ia colocar galhardetes, placas, coisas de publicidade. Cara, eu fiz isso em CorelDRAW. Ainda lembro. Caramba. No computador montando... Eu fiz curso de CorelDRAW. Eu também fiz. Gente, eu era muito velho. É. DRAW. Tristeza. Tristeza, divertidamente. Boa vida. Macromídia, a gente mexia. A gente não é velho, a gente é experiente, tá? É isso aí. Mas aí você continuou consumindo cinema como fã. É, e na verdade, aí eu tive por coisas, tipo, em 2000... Eu conheço, por exemplo, eu conheço o Alexandre, o Dave, o pessoal do Jovem Nerd. São meus amigos dessa época, de infância. Ah, foi com quantos anos? Quinze. Não, com quantos anos que você começou a trabalhar, teoricamente, com o Nerdcast? O Nerdcast em si começa em 2006. Tá. Só que o site Jovem Nerd começou em 2002. E aí você já tava ali junto. É, não com o Jovem Nerd, porque era, tipo, o Jovem Nerd, o site, que era, na verdade, o blog, começou porque todos nós começamos algum blog naquela época. É. É, eu lembro que todo mundo tinha alguma coisa. Que era a época do boom do blog. Aham. Né, eu fiz um blog, como é que era? Meu blog era Leve-me ao seu líder. Qual? Leve-me ao seu líder. Nossa, sabe qual era o meu? Nossa, era horrível. Eu nem sei porque eu perguntei isso pra vocês. Agora eu quero saber qual era o meu. Eu nem sei se eu quero dividir essa informação. Ah, era muito ruim. Por quê? Eu era meio como você, assim, de gostar de estudar sobre as coisas e saber de tudo sobre as coisas, que eu era muito fã. E aí as pessoas tinham muito hábito de perguntar coisa pra mim. Do tipo, Cris, sabe aquele filme que não sei o que? Sabe aquela série que não sei o que lá? Então, vinham muito perguntar pra mim. E aí eu criei um blog chamado Crisgo. Que era Google. Que eu respondi coisas que as pessoas perguntavam pra mim. Ah, não tá muito longe do que me chamava de MDB. Tá aí, ó. Tá vendo? É. É isso aí. É isso aí. Se a gente tivesse sido amigo, a gente ia criar o quê? Não sei o que. Mas o problema é a idade que era diferente nessa época. É, isso era. Verdade. Mas eu era tipo isso, assim, entendeu? E o meu blog, ele era muito respondendo coisas que as pessoas perguntavam relacionadas a entretenimento. Todo o nosso trabalho hoje, né? Ela tinha o Crisgo. Aí ela queria criar o Cochinha Nerd. Aí eu montei o site Cochinha Nerd porque eu trabalhava com programação na época. E aí a gente começou a trabalhar. A ideia é... A gente adorava a forma que vocês conversavam no Jovem Nerd. Só que não tinha uma opinião feminina. É. Constante. Isso me incomodava. E aí ela ouvia, ela falava, cara, eu entendo porque eles pensam dessa forma, só que não é a forma que eu penso. É. E aí a gente foi nessa, sabe? Ela começou a escrever textos sobre as ideias. É porque as meninas participavam de episódios específicos, né? De dias de namorados. Na época, sim. Viagens. É, não tinha muito... A gente, na época, não tinha muito... Até o programa, por exemplo, você pegar o primeiro episódio, ele ainda tinha uma... Uma mulher, que eu não lembro agora... Era... Xina alguma coisa? Eu não lembro. Eu não lembro. Eu tenho muitos anos. Em 2006. Sim, eu tenho muitos anos. Não, mas é... E a gente, que era muito fã, a gente sentia muito falta disso. Mas na época, mulheres na internet falavam de moda e beleza só. Não tinha mulheres no entretenimento. Elas vieram ali por volta de 2010, 2011, que foi quando começou a nascer... É quem eram mais acompanhadas, assim, né? É, as mulheres e tal. É, o que eu vejo, por exemplo, o que eu gosto do Nerdcast é que a gente, cara, é aquilo. A gente é fruto da sua época. Claro. A gente viveu ali os anos 80, 90, com um grande... Ah, né? Se ligado. Fazia de tudo, falava de tudo, zoava tudo. Só que o tempo passa, a gente aprende. Sim. A gente entende, reconhece que o mundo está mudando e muda com ele. Exato. Né? Porque ninguém nasce sabendo tudo e ninguém sabe tudo nem quando está morrendo. Sim. Né? Então, pra mim, a gente está sempre aprendendo coisas novas, está sempre descobrindo coisas novas, está sempre tendo que ver que o mundo muda e a gente tem que mudar com ele. Claro. Né? E aí, a gente mudou, né? Eu acho que a... Até hoje, tem muita gente que reclama, ah, o Nerdcast acabou, o Nerdcast não é mais é aquilo. Porque a gente cresceu. É, exato. São pessoas apegadas ainda ao formato antigo, né? É, ou as opiniões antigas. A gente ouve isso. E olha que a gente chegou bem depois de vocês. A gente chegou em 2011. Mas a gente ouve muito isso, o tempo todo. Tipo, ah, eu gostava de vocês em 2014. Caraca, nem eu gostava de mim assim em 2014. Se eu olhar pra mim... Entendeu? Supera a crise de 2014. Mas, vamos. Volta pro cinema. Cinema. Você fez a faculdade de cinema numa de vou jogar tudo pro alto e vou? Então, não necessariamente. Porque lá atrás, ainda, né? Em 2001, eu conheci uma galera. Eu conheci o Mário Abade. Que fazia parte do nosso grupo, era amigo. E ele tinha lá o site dele. Ele era jornalista. Ele tinha um site dele de críticas. E aí, eu comecei a escrever pra ele. Antes de tudo. Antes de tudo. Porque você já tinha um conhecimento. Sim. Da vida inteira vendo filmes. Vendo filme. E aí, eu escrevi uns textos dele. Curtiu. E eu comecei a escrever pra ele. Aí, eu fui fazer a cobertura de Festival do Rio. Fui fazer... Ia em cabine. Passei a ir em cabines. Caraca, então, primeiro você começou a trabalhar... Com cabine de imprensa. Muito legal. Nem trabalhar eu fazia, porque eu curtia. É, porque a gente vincula a ideia. Ele se profissionalizou. Mesmo sem receber por isso. Sim. Porque ele tinha um sentimento envolvido ali. Sobre toda essa construção. Gostar de cinema, né? Gostar de... Sobre, né? Ter um lugar... Sim. Pra falar sobre cinema, né? Porque, de novo, naquela época, você tinha pouca coisa na internet. Eu acho que nem tinha Orkut nessa época. Orkut foi em 2007. É, então, nem tinha Orkut nessa época. Não, foi antes. Eu tava na faculdade quando tinha Orkut, já. Foi em 2003, 2004, por aí. Então, eu comecei em 2001. É, não tinha Orkut. Não tinha nem Orkut ainda. Verdade. Então, você não tinha... A gente não achava pessoas, tipo, geral, assim, pra falar sobre essas coisas. É. É. E aí, eu fui fazer cobertura de Festival do Rio. Cara, eu lembro que teve um Festival do Rio, que eu acho que eu assisti... Eu fui todos os dias, foram duas semanas, e eu assisti três filmes todos os dias. Caraca. Termina a zureta, né? Não, ele fazia isso desde criança, pra ele é normal. Fazia isso desde criança, eu adorava. A maior dificuldade era a locomoção, eu só não assistia mais por causa disso. Sim. Senão, eu teria assistido uns quatro ou cinco. Sim. Só que tinha que ficar se locomovendo de um ponto a outro do Rio, pra poder assistir todo esse filme. Uma aventura, né? É. Caraca, é muito legal. E aí, eu tive a opção de ver uma porrada de filme. Sim. Eu adorava. E escrever sobre algum deles. Sim. Sobre alguns. E aí, eu escrevia, tipo, bastante tempo pro Mário, depois eu comecei a escrever outras coisas, tipo, pra outros lugares, pra... Eu cheguei a escrever material pra evento. Caramba. É... Eu lembro que teve um evento, acho que foi em Brasília, que eu escrevi uma resenha sobre a Heavy Metal. Uhum. Sobre os filmes e os quadrinhos. Né? E aquilo. E aí, eu comecei a trabalhar com isso. Eu já tinha... As pessoas começaram a te conhecer, você meio que entrou no meio, assim. É. Fui. Mas você se considera hoje famoso por causa disso tudo? Né? Não. Não, né? Eu sou conhecido, mas num meio ali naquele nicho. No núcleo de... De nerd, de galera assim. Então, eu sou conhecido. Sim. Mas não sei, eu não me considero famoso. Né? Não tem essa... Mas sabe que esse negócio de famoso pela criação de conteúdo, eu acho que é uma coisa muito mais recente, sabia? Porque a gente que começou, assim, antes das redes sociais de verdade, né? Porque a gente começou o blog. Não tinha nem YouTube direito, assim, funcionando do jeito que é hoje. Depois que vieram todas as redes. Tipo, a gente chegou antes do Instagram. Sim. Que, teoricamente, foi a primeira que criou esse formato de criador de conteúdo, influenciador. A gente não enxerga o trabalho e o reconhecimento pelo trabalho do jeito que a galera enxerga hoje. Eu acho, assim... É, eu acho que é uma outra pegada. Porque a gente falava do que a gente amava. Não era esperando engajamento. Não, eu até perguntei pra ele. Os filmes eram uma ferramenta de se socializar. Os videogames, os quadrinhos, os livros. A gente fazia isso, né? A gente assistia alguma coisa, absorvia alguma coisa em casa. Como não tinha internet, a gente transformava aquilo num conteúdo pra conversar com outras pessoas, com nossos amigos. Sim. Né? E trazer todo mundo pro mesmo conteúdo. Então, tipo, eu tive a sorte, quando era adolescente, de como eu tinha gostos muito variados de esporte e tudo mais. Eu fui de um grupo de colégio que era meio que uma patotinha misturada. Então, dentro do grupo de amigos principal, tinha um cara que era de esporte focado, tinha outro que era surfista, tinha outro que era matemático. E a gente, tipo, se dava bem com todo mundo no colégio. Rolava estresse, claro, porque é colégio normal, todo mundo às vezes brigava. Mas não tinha nicho na amizade, né? É, a gente, tipo, tinha uns grupinhos separados, tipo, as patricinhas, os primóis, a galera de esporte. Sim. Só que a gente flutuava em todos eles. Aham. Né? Sim. Nosso grupo flutuava por todos. Então, isso pra mim era uma parada muito tranquila. Então, esse período de colégio, eu não tive essa coisa de não poder me expressar, de não dizer o que eu gosto. Sim. De me sentir, tipo, retraído, que muito nerd naquela época teve. É. Você tava super ok com as coisas que você gostava. Eu tava super tranquilo com o que eu gostava. E eu gostava, e como eu gostava de tudo, eu falava com todo mundo. Sim. Né? Eu conversava com todo mundo sobre qualquer coisa. Sim. E aí, tipo, a coisa nerd mesmo, que a gente tava falando, ah, tipo, como é que é ser nerd? O nerd, eu virei por várias coisinhas. Uhum. Né? Mas o nerd mais conhecido, tipo, sei lá, o geek, sei lá, foi Star Trek. Tá. A série Star Trek foi a série que me... Ela te levou pra outro nível do negócio, né? Que aí me levou pra um nível... Agora eu vou pensar no espaço e na vida além da Terra. Porque Star Trek dá uma explodida na cabeça, né? A tecnologia, as relações... Na tecnologia, mas principalmente nas relações. As relações mexem muito com a cabeça da gente. As relações mexem muito, porque é uma coisa... É... Socialismo no espaço. É político, social, é verdade. É bem impactante mesmo. E isso foi uma coisa que aconteceu comigo ali por volta dos 14, 15 anos, que essa mudança de perspectiva, eu acho que mudou um pouco a minha visão. Apesar de eu ainda viver num mundo capitalista, gostar de comprar, essas coisas todas. De estar no fluxo, né? De todo mundo. De estar no fluxo de todo mundo. Mas ler, tipo, Duna, Neil Gaiman Sandman e... Star Trek. Automaticamente se torna um crítico político. É. Porque você entende as relações. Você começa a entender o que que tá acontecendo à sua volta. É. Total. E eu acho que esse é o maior problema das pessoas que entendem o que tá acontecendo à sua volta. Sim. Mas é isso que eu falo muito, assim. Às vezes, eu acho que a gente, enquanto geração mesmo, enquanto millennials, a gente teve acesso a esses conteúdos, tipo, tão embrionários, quando a tecnologia que eles usavam para construir essas histórias pro cinema... Sim. Não importava. Não importava. A gente não ia pro cinema e saía de lá falando... Ah, a história é legal, mas o CGI não existia. Não existia. Não, é. A gente nem analisava as coisas. Gente, o ET, ele cruza o espaço e dá... quase que dá pra ver o pauzinho segurando o ET cruzando o espaço. Entendeu? De tão óbvio que é aquilo ali. Exato. Mas hoje, as pessoas se preocupam tanto... Com detalhes. É, nos detalhes que são visuais e estéticos. E a gente ainda tá muito preso a essa análise, né? De sair de um filme falando... Cara, esse filme explora uma mente, uma mensagem. E as pessoas, às vezes, não querem ir por aí. Hoje, a gente, eu acho que tá numa cultura muito mais complicada, acho que com filme, com série, com tudo, né? Da cultura. As pessoas querem odiar. Querem muito. Eu tenho uma sensação de que... É, o estragou a minha infância, né? É, eu tenho uma sensação de que as pessoas hoje, elas já vão assistir alguma coisa... Pré-dispostas, né? Pré-dispostas a achar o errado. É. Não necessariamente só odiar, mas tipo, eu quero encontrar o que é ruim nisso aqui. Você não acha que as pessoas que assistem filme hoje tendem a procurar uma utilidade no filme que elas estão... Porque o nosso tempo é muito utilizado o tempo todo, né? A gente já não tem tempo pra fazer tudo que a gente quer hoje em dia. Sim. Sim. E aí, as pessoas hoje em dia... Eu tava pensando sobre isso antes de vir pra cá. As pessoas hoje em dia desconsideram que o cinema... É uma diversão. Não é uma arte. Não, eu acho que deixou de ser diversão. Porque se a gente pensar que o artista é quem faz arte, o artesão é quem faz artesanato. Certo? O artesanato, ele tem uma utilidade. O artesão que monta uma tigela tem uma utilidade pra utilizar naquele tempo. O artista não tem essa utilidade. A arte não serve pra nada. Como utilidade mesmo. Isso num recorte de uma... Não, não serve mesmo. Sabe por quê? Porque a arte, ela é pra quebrar o fator do tempo. Então, a arte que é construída agora, ela vai permanecer... A mensagem dela vai permanecer além do tempo. Então, a pessoa que reclama do filme quando sai do cinema, que não vê uma utilidade no filme, não é que ela quer uma arte. Ela quer um artesanato. Ah, entendi. Entendeu? Ela busca um sentido... Um significado físico e presente naquele momento. Pra mudar a vida dela naquele momento. Entendi. Agora eu entendi. Porque eu acho que... Primeiro, cinema pra mim, ele existiu como diversão. Sim. Eu acho que... Você não buscava utilidade. Você só tava ali se divertindo. Eu buscava assistir alguma coisa e que me trouxesse alguma coisa. Qualquer sentimento que um filme me dê, já me valeu alguma coisa. Seja medo, alegria, tristeza, susto. Não importa o que ele tá me dando. Mas ele vai te dar alguma coisa. Isso. Nem que fosse tédio, né? Nem que seja ódio. Não, e nem que seja tédio. Porque às vezes você tá tão acelerado fazendo um monte de coisa que você só quer assistir um filme pra relaxar. É, pra esvazer a sua mente. E ele te traz o tédio, né? Ele te traz o tédio de volta. Então, tipo, o filme, pra mim, ele tem que te dar alguma emoção. Uhum. E pra mim, um filme funciona quando ele te dá alguma emoção válida. Sim. Né? Tipo, eu falo, eu tenho um filme que... Eu não sou de odiar praticamente nada. Eu sempre busco, quando eu assisto qualquer coisa, eu tento achar algum ponto que eu gosto. Uhum. Como um crítico que eu escrevia, o meu ponto era, eu dizia... Eu separava mais tecnicamente. Falava, eu gostei disso, gostei disso. Mas isso aqui não foi tão legal, isso aqui não foi tão legal. Mas isso aqui tá maneiro. A atuação foi boa. A fotografia é legal. Ah, mas a trilha sonora foi apagada. Então, eu vou meio que balanceando as coisas boas e ruins. Uhum. Né? Porque aí é técnico mesmo olhar. É, uma coisa mais você analisando. Sim. Agora, pessoalmente, por exemplo, eu amo todos os filmes de quadrinhos que saíram. Sim. Independente deles terem sido perfeitos, maravilhosos, terem mexido com a minha vida, eu me diverti assistindo eles. Sim. Porque quando eu vou assistir um filme de quadrinho, eu não vou assistir alguma coisa que vai mudar a minha vida. Uhum. Que vai fazer eu olhar pra aquele filme e me fazer sentir como se eu estivesse vendo cinema paradiso pela primeira vez. Sim. Se mudar é lucro, né? Exatamente. Se eu assistir aquele filme e ele mexer comigo de uma forma inesperada, porra, é maravilhoso. O seu valor como pessoa não diminui se você ver alguma coisa que não faz diferença. Exatamente. Mas é muito isso. É muito isso que faz a diferença, literalmente, do que tem se falado de cinema hoje, né? Sim. De uma geração que busca o cinema, e é isso. Essa predisposição em odiar, em reclamar de alguma coisa, eu acho que também vem muito incentivada de rede social. De que quando você reclama de algo... As pessoas te dão oibope. As pessoas olham pra você. Você viraliza, você alcança mais pessoas. E aí, as pessoas vão em busca desse ouro, entendeu? Encontrar o ponto para reclamar. Que é isso que ele falou. Quando o filme no cinema gera alguma emoção em você, algum sentimento, ele te transforma de alguma forma. Ele te alinha de alguma forma. Sim. A rede social tá fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Só que o tempo todo tende pro negativo. Exatamente. Caraca. A gente fez um estudo psicológico aqui, tá? É... Eu só quero avisar isso aqui pra todo mundo. Nunca existiu, na história do pódio de estreias, uma análise psicológica do fã de cinema. Então já comenta aqui o que vocês acharam disso. Eu achei isso artístico mesmo. Não artesanato. Cara, é uma parada que eu fico, tipo... Eu adoro todos os filmes. Tem um filme, por exemplo, que eu fico zoando nas minhas lives, que eu falo com a galera, que nem só nas minhas lives, mas qualquer pessoa que me perguntar, tem um filme que eu odeio. Calma, você não vai falar dele agora. Não, não. Eu não vou nem falar sobre ele. Eu posso até comentar sobre o filme. Mas eu não falo o nome desse filme. Você não fala o nome? Eu não falo o nome desse filme. É perfeito. Eu me recuso... Eu só falei o nome desse filme uma vez na minha vida. Aonde? No podcast. Aquela. Que a gente gravou. Que eu fui gravar com dois amigos meus, sobre terror. E que a fita foi roubada e levada para a rua. Só que foi só ódio destranchado nesse podcast. E ele nunca foi ao ar. Foi só um desabafo. Basicamente. Meu Deus. Eu vou aproveitar esse momento. Não, eu vou perguntar primeiro o positivo. Depois você entra com um quadro... É porque... Ah, o quadro disso. Temos um quadro. Temos um quadro. Nossa, foi sensacional isso. Eu não acredito. Descobri. Acho que é a primeira pessoa que pró-atimamente tem. Pró-atimamente entregou o ouro. Está muito bom agora. Fica segura. Retenção de público. Isso, vai lá. Temos um quadro sem vinheta maravilhoso chamado História de Cinema. E eu quero saber uma história sua... Inusitada. Que pode ser inusitada, divertida, engraçada, triste. Você escolhe o sentimento relacionado. Mas uma história que vale a pena ser contada... Aconteceu com você no cinema. Da sua vida com o cinema. Então, eu já até contei essa história. Eu vou trazer essa porque essa é icônica. Episódio 1. Guerra nas Estrelas. Star Wars. Nossa, episódio 1. A galera tatuando o... Me fudiu o nome do personagem. Jajá Binks. A galera tatuava o Jajá Binks, né? 1998. 99. 99. Estávamos lá, né? Porque naquela época, não sei se vocês lembram, não existia lugar marcado. Sim, era maravilhoso. Não tinha lugar marcado. E podia sentar no corredor. Podia sentar onde quisesse. Só que nessas sessões absurdamente lotadas, que era pré-estreia de episódio 1, a gente estava no cinema Leblon. Aquele de rua. Aham. Conselho Jedi, todo mundo lá. Conselho Jedi estava sendo criado naquele momento, praticamente. Caramba. Todo mundo lá para assistir o filme. A gente ficou, sei lá, duas horas na fila para comprar, mas duas horas esperando em montuado na porta do cinema. Para entrar na sala. Eu tinha ali comigo meu primeiro celular. um Nokia, daquele tijolão. Primeiro celular. Tinha acabado de abrir, sei lá, um mês atrás, antes. Tinha acabado de abrir, não sei se é um mês, eu estou chutando aqui, mas foi recente. ATL. Tinha aquelas... Lola ATL. ATL, as lojas de celular novas. Que passou, liberou ter celular para todo mundo. Com o joguinho da cobrinha. Com o joguinho. Eu estava ali com meu celular compradinho, que o meu primeiro salário eu comprei o celular. Estava ali, bonitinho. Abriu-se a porteira, porque era literalmente uma porteira. Era uma loucura. Era correndo desesperadamente. Era. É tipo porta de metrô, né? É. Em dia de jogo, final do Flamengo. Abriu para todo mundo entrar. Na estação Maracanã. Na estação Maracanã. E aí todo mundo correndo. Chegamos na cadeira, sentamos. Eu sentei, todo mundo sentou. Botei a mão no bolso. Cadê meu celular? Mentira. Cadê meu celular? Mentira. Aí liga para o meu amigo que estava... Alexandre estava do meu lado. Liga para o meu celular. Aí nada de ouvir. Toca, 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 nada, nada, nada. Começo, volto. Fico procurando. Meu celular caiu do meu bolso. Nessa loucura da corrida. Sim. Ali, na sala de cinema. Alguém achou e desligou. Claro. Era uma época de poucos celulares para as pessoas. E aí eu perdi o meu primeiro celular. Mas vi o episódio 1. Na pré-estreia de episódio 1 de Guerra nas Estrelas. E gostou do filme, pelo menos? Na verdade eu gostei. Qual o sentimento de perda? É, o sentimento de perda do celular. Você deu um gostinho amargo ali. Aquele gostinho assim tipo... Era um dia que você deveria ter ficado em casa. Aquele sentimento de tinha que ter ficado em casa. A última coisa que você esperava para esse dia era essa a sensação. Bom, agora que a gente ativou sentimentos muito conflitantes. Vamos para o outro quase. Que também não tem vinheta. Não tem vinheta, mas é ótimo. Que é, não falo sobre esse filme. Qual o filme que você detesta falar sobre? Não aguenta mais ser perguntado. Ou que você não aguenta mais ser perguntado sobre? Ou que você teve uma experiência que você quer bloquear da sua existência? Então, como eu estava falando... Tem um filme que eu odeio. Mas odeia mesmo, genuinamente? Odeio, odeio, odeio. Eu gostaria de recuperar as minhas duas horas de vida desse filme. Já sabemos que tem duas horas. É, duas horas porque é o tempo de processar ali também. É um filme de, eu vou dizer, terror. Tá bom. É um terror. Eu odiei tanto esse filme. Tanto esse filme. Que a gente, exatamente, a gente gravou um podcast. Tipo, era eu, Nicolas Queiroz, vocês conhecem. E o Fernand Ticom. A gente gravou um podcast sobre esse filme. Nós três assistimos o filme. Cada um em sua casa e fomos gravar esse podcast. Os três odiaram o filme. E foi uma... O podcast inteiro foi jogado fora. Porque era só a gente falando mal. Tipo, puto da vida. De tudo do filme. De tudo do filme. Aí eu digo que esse... Qual foi o ano? Não lembro. Ah, para. Claro que lembro. Não lembro. Não lembro o ano. Não, você já está escondendo coisas. O ano do filme. É, tem menos de oito anos. Tá. Mas continue falando do filme. Eu considero que o filme não é um filme. Porque ele tem uns sérios problemas do tipo... A primeira cena do filme acontece um acidente. Tá. Tá bom. Morre um personagem. E aí você fala, pô, do jeito que... Caraca, não fez sentido a morte. Não fez sentido como ele morreu. Que foi estranho. Então todo mundo já estava imaginando, quando a gente estava assistindo, que aquela morte ali tinha tido proposital. Aham. Pela forma como acontece. Só que não foi... A morte é basicamente só um plot para engajar outras coisas. Para acontecer o filme. Para acontecer o filme. Ah, tá. Ninguém volta naquela morte. A morte simplesmente acontece. E aí a situação dos personagens está daquele jeito. Porque aquela morte aconteceu. Tá bom. Sim, entendi. Mas o modo como a morte aconteceu, não tem nada de misterioso. Nada do que acontece... Você só uma pessoa morreu X, acabou. É, só que a forma como ela morre é completamente improvável. Tá. É, tipo, se não tem um sentido dela ter morrido assim. Tá. Tipo, sem ser de propósito. Tá. Mas ela ignora-se. Poxa, entrega o nome do filme para a gente aí. O personagem principal, ele é um personagem que está treinando para as Olimpíadas. Corredor. Tá. Se a gente chutar o nome, você fala se é? Eu não vou dizer que sim, nem que não. Meu Deus, que mistério. Se você falar o nome errado, eu não vou dizer se não, né? Não vou dizer que não. Tá, então eu não vou chutar não. Vai, continue. Se você chutar e não for, eu falo não. Tá bom. Deixe nos comentários. Qual você... Já vamos pegando as pistas, vai. O cara está treinando para a Olimpíada. Esse personagem está treinando, é corredor, tudo mais. E aí você vê que ele começa a ficar estranho, perder fôlego. E isso não serve para nada no filme. Tá bom. Tem uma cena muito maneira, que é tipo uma construção de tensão. Aí ele está andando pela uma casa assim. Aí acha um túnel, com umas pedras tapando o túnel. É a música num crescente. Tá bom. Aí corta a cena, ele já está lá na outra cozinha fazendo outra coisa. E não serve para nada essa cena? Não serve para nada essa cena. Ela só cresceu a tensão ali. É um filme de várias boas ideias que não caminharam. É um filme de esquete. Tá bom. É um filme de esquete, que não se conectam. Tá. Caraca. Porque ele vai te apresentando coisas no filme que... Ah, isso pode ser legal se levar a algum lugar. Não leva a lugar nenhum. Ah, isso aqui não leva a lugar nenhum também. Ah, isso aqui também não levou a lugar nenhum. Caramba. E aí tipo, vai várias coisas acontecendo no filme que não interessa para a história. Sim. Só estão ali para, sei lá, tapar buraco do filme. E o pior é que o filme tem uma produção legal. Não é um filme de baixo orçamento. Ele é famosinho? Não, porque o filme é uma porcaria. Não, mas ele não é... Ele não é famosinho nem por ser uma porcaria? Não. Caramba. Caramba, ele pegou o pior do pior nele. É porque ele é um filme que tem uma produção... Tipo, ele não é um filme B-trash. Porque eu amo o filme B-trash. Aham. Ele se propõe a ser algo realmente legal. Ele se propõe a ser algo maneiro. Ele tem até atores ali que são razo... Tem um ator que é razoavelmente conhecido. Sim. Ah, se for o Nicolas Cage era para ser ruim mesmo. Não, não. Filmes do Nicolas Cage são todos maravilhosos. O quê? Você não gosta do Nicolas Cage? Ela detesta. Do Nicolas Cage. Mas alguns filmes que ele fez eu gosto. Mas dele especificamente não muito. Por quê? Eu não vou com a cara dele. Não, ela tem uma implicância específica. Ele é um Coppola que não quer utilizar o nome Coppola. Eu acho um absurdo você ser um Coppola que renega esse sobrenome. Mas é porque ele queria crescer sozinho na área do cinema. E aí ele escolheu o nome de quadrinhos ainda. A Sofia está aí maravilhosa. Nada impediu. Então, assim... Não, impediu ela de ser atriz. Mas é porque ela ficou traumatizada, a bichinha. Mas... Também porque ela não sabe atuar. E também por causa disso. Mas ela é uma ótima diretora. É uma ótima diretora. Mas eu não gosto do Nicolas Cage, gente. Nem dele, nem do Ryan Gosling. Ela não gosta muito de atores overreacting, sabe? É, eu não gosto muito dele. Eu não gosto muito do Ryan Gosling. Você não gosta muito do Jim Carrey? Não muito também. Eu acho que eles vão pra um campo que eu falo, tipo... Ai, tá bom, você é ator. Parabéns. Todo mundo já percebeu. Sabe? Tipo, calma, relaxa, sabe? Você pode segurar essa onda. Ela não gosta de stand-up. É, eu não gosto muito de stand-up. Ela até vai ao stand-up. Porque não é sobre haters de Chris Siqueira. É, você morre de cast. Porque daqui a pouco se torna, né? É por isso que é a Chris. Agora que a gente segurou todo mundo até esse momento, será que você daria a honra pro pó de estreias e pra UCI o nome do filme? Que você, a partir de agora, vai falar assim... Eu só falei duas vezes o nome desse filme. Você daria a honra de falar o nome desse filme? Já foi escrever. Eu já tenho muito tempo. É, o maior comparado é que eu tenho. Por que eu não falo esse nome? Eu tenho até um motivo do porquê. Porque o filme deixa uma possível abertura ali pra uma continuação. Aí tem uns negócios que voltam, tipo, 15 anos depois, né? Tem aquela coisa de abertura pra continuação. E ele é um filme de serviço de streaming. Ah, tá. Já dei mais uma dica aí. É. Entendi. Ele é um filme de serviço de streaming. Caraca, não vem nada na minha cadeira. Nada. Provavelmente vocês não viram esse filme. Exato. Se bobear, esse filme nem passou pelo radar de vocês. É, pode ser. Então, o que custa falar o nome, sabe? Mas pode ter passado pelo radar deles. Mas de que que eu custa? Não tem problema. A gente não conta pra ninguém. A gente combina aqui. Entre nós. Tá, vou falar baixinho aqui. Interrompendo esse momento icônico em que Caquinho revelará o nome do filme pra te dar as melhores dicas de cinema dessa semana. Tá chegando nas telas da UCI, meu malvado favorito 4 e entrevista com o demônio. Aí você me pergunta, mas Cris, e Maxine? Parece que tá rolando sessão antecipada. Sim, está. Mas só em algumas salas selecionadas da UCI. Então eu te sugiro que vá no site da UCI ou nas redes sociais pra conferir. A estreia oficial de Maxine é no dia 11 de julho. Mas a partir desse final de semana, algumas pessoas já podem começar a conferir essa sequência maravilhosa da Mia Goff. Não sei se você sabe, neta da atriz brasileira Maria Gletts. E se você for UCI unique, tem novidade essa semana, tá? É só dar uma corrida lá na bilheteria da UCI e garantir esse pôster de meu malvado favorito 4. E tem mais, se você é fã dos Minions, como eu sei que muita gente é, já garanta também o seu combo exclusivo com o copo do Mega Minion. E olha o olhinho, ele tipo é alto relevo. Eu amei isso aqui. Tá, mas e o filme da semana? Não vai ter? Mas é claro que vai, meu anjo. Eu só venho aqui pra te dar novidade boa. O filme dessa semana, em que você garante o seu ingresso em meia entrada por R$11,50, é Entrevista com o Demônio. E lembrando que pra ficar ligado em todas as promoções, todas as estréias e principalmente brindes, corre nas redes da UCI que eles estão sempre atualizando em todos os filmes pra vocês. Não. Caraca, ele não fala. Eu não falo. Eu tenho trava com esse filme. Eu acho absurdo. Bota a certeza absoluta aqui nos comentários. Alguém vai adivinhar. Alguém vai adivinhar. Vai adivinhar. Mas eu vou jogar as informações que ele botou. Na minha live eu não falo o nome desse filme. E a galera já adivinhou. Existe o imaginário desse filme? Existe. Ah, tá. Eu já assisti esse filme na minha live por culpa da Tatiana Trindade, que faz as lives às vezes comigo, pra assistir filme, porque eu assisto filmes na minha live. Sim. Então, eu já assisti esse filme na minha live por culpa dela. De novo? Tipo, uma segunda vez? É. Eu tive que assistir esse filme duas vezes. Nossa. Aí é complicado mesmo. Mas hoje, hoje que você tem uma carreira, uma história, já fez a faculdade, já está inserido dos dois lados do cinema agora, né? Como pessoa que comenta e pessoa que já fez vários projetos de cinema também, né? Desde criança. Já fez um monte de coisa. A gente, cara, eu fiz um, a gente tem um, eu adoraria recuperar isso, porque eu tenho ainda em fitinhas VHS, pequenininhas, aquelas mini VHS. Sim. Filmes que a gente fez quando eu era adolescente. E aí, eram filmes que eu editei, que teve isso, eu já comecei a trabalhar com edição também cedo. Antes. Nessa mesma época que eu fazia crítica, eu já trabalhei com edição, eu trabalhei pra um cineasta que tava dando curso, eu não lembro, eu fiquei tentando lembrar o nome dele, eu não lembro. Caramba. Porque eu trabalhei, sei lá, um mês com ele, quando eu tinha 19 anos. Fazer o site dele, então eu editei, midi videozinhos pro site dele. Então eu já trabalhava com edição nessa época. Caramba, você era tipo aquele rapaz que as pessoas falavam assim, tem um filho de uma amiga que com certeza pode te ajudar nisso. Aí era você. Eu tenho muito filho de amiga. Essa pessoa. Eu já consertei impressora, já trabalhei consertando impressora, já montei computador. Aí todo mundo conhecia um Carlos Voltor, assim. Trabalhei em agência de publicidade, trabalhei na Light. Tá. Bem eclético. É, trabalhei muita coisa. Mas vai, Conte, você fez os filmes na adolescência. Então, a gente fazia esses filmes na adolescência, eu editava em VHS, em dois videocassetes. Caramba, que legal. Tipo, cortava de um videocassete pro outro, inseria a cena de filme. Você queria mesmo fazer cinema, né? Queria muito fazer cinema. Você assistiu Os Fábio Mons? Sim. Você gostou desse filme? Amei, amei. Então, quando a gente tava vindo, eu tava conversando sobre isso. Eu falei, cara, eu acho que pensando em conversar com você sobre cinema, me veio muito esse filme. Porque no filme o Spielberg fala muito sobre como o cinema entrou na vida dele, né? Que não foi uma busca dele pelo trabalho, foi, tipo, acontecendo. E a paixão, e aí a coisa foi crescendo de dentro pra fora. E ponto de vista, né? De como ele enxergava o mundo, de como ele capturava os momentos, de como ele enxergava as narrativas de quem tava em volta dele. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, tipo, me remete muito, Carlos Walter, essa história. E é real, né? Sim. É isso mesmo, assim. É essa coisa. Só que a gente vive num país que é muito difícil você crescer dentro dessa área, né? Tanto é que se você for pegar os principais cineastas brasileiros, todos eles já vêm de meios. É. E muitos saíram do Brasil, né? Pra conseguir progredir também na carreira. E aí incluiu o fato de terem meios pra poder crescer, né? Pra poder ter... Hoje em dia talvez isso seja um pouco mudando. Mas ainda é uma coisa muito nichada, muito fechada, muito difícil. Sim. E quando eu fiz a faculdade de cinema, eu comecei a fazer produções aleatórias. Eu trabalhei... Tipo, foi exatamente a época que eu saí da área de marketing. Então, abandonei, joguei tudo pro alto. Mais ou menos, né? Porque eu tive lá a grana de processo, as coisas que eu recebi por fora, pra poder me manter nessa vida. As coisas trabalhistas. Pra poder me manter nessa vida. Aham. É porque eu passei a ganhar nada, né? Sair de um salário aqui pra um salário aqui. As coisas que a gente faz por amor, né? É. E por saúde. Sim. E aí eu comecei a participar de produções, conheci pessoas, conheci próprio Tiago, que está aqui com a gente. Sim. E eu fui trabalhando, fazendo várias coisas. E aí, quando a gente sai da faculdade, eu fui fazer com alguns amigos da faculdade um canal de terror. Olha. A gente produziu um canalzinho de terror chamado Hora do Grito. Uhum. E aí, era legal, era maneiro, só que tem problemas internos ali entre o grupo, porque eu batia de frente, porque eu falava que o que a gente precisava era roteiro. E o pessoal falava, não, a gente precisava é de produção. Eu falava, não, é de roteiro, é produção. E aí, confusões. Sim. Passa e passei de algum… Gravei algumas séries, fiz câmera, tipo, numa série chamada Vida Sexual de Babu, que a gente até, na primeira temporada, foi pra internet e a segunda vendeu pro Multishow. Caramba, que legal. E recentemente, a gente, recentemente também já tem um bom tempo, a gente gravou um longa de terror, né? São, eram três histórias, antologias, dentro de um hospital abandonado, que é o hospital abandonado lá da Beneficência Portuguesa. Tá maluco. Que foi vendido pro Grupo Dó, e hoje é um hospital foda do Grupo Dó. Mas na época, ele ainda tava sendo reformado. E a gente gravou lá dentro. Sim. Muito foda. A gente ainda tá montando, só tem um dos filmes montados. A gente ainda tá fazendo esses filmes. Legal. E a gente gravou lá. Você que gosta bastante de terror, né, Cris? Bastante. Tem um apego inexplicável. A gente gravou lá de madrugada. Tá maluco? Nossa. E era um hospital de 1840 e um outro de 1960. E não tinha energia elétrica. Gente, sem condições. A gente, tipo, só tinha pontos com gerador, né? Que a gente puxava a fiação. E aí, por exemplo, o hospital tinha quatro andares. A gente botava, tava produzindo no terceiro andar. Só lá tinha luz. E na base, no primeiro andar, tinha luz. Entre a base e onde a gente tava gravando, pra você se locomover, não tinha luz. É. No terceiro dia de madrugada, gravando lá dentro, eu já não tava nem mais usando o celular. Porque acabou o celular, eu tava esperando o pessoal voltar pro set, não tinha ninguém. Eu desci no escuro mesmo. Eita. Já tava de boa. Mas o primeiro dia, foi engraçado, isso é uma história maneira. Primeiro dia de gravação lá no hospital, teve muita gente que foi. Aham. Aí teve um que levou uma galera de estudante e tudo mais, pra ajudar lá. E aí, a gente tá gravando e essas pessoas estão no hospital. E era toda hora. Toda hora. Sei lá, dava cinco minutos e alguém gritava. Claro. Porque eu passava um morcego. Ah, tá. Alguém gritava de medo. De susto. Gente, se passasse uma brisa, já dava pra gritar. Pelo amor. Tensão no máximo. Muito bom, muito bom. Mas isso, o resultado disso ainda vai ser lançado. Ainda tá saindo, ainda tá saindo. A gente perdeu o filme, por exemplo. A gente começou a gravar um filme cyberpunk em 2019. Na verdade, 2019 pra 2020. E aí, o último dia que a gente ia ter de gravação, caiu no dia 17 de março. Nossa. E a gente nunca terminou. Sim. E não tinha como ir lá e fazer, porque era… Cara, a gente tava gravando num bar. E na Tijuca. E eram mais de 50 figurantes. Nossa. Não tinha como fazer. Não tinha como fazer. Cara, que sacanagem. E aí, nunca terminou. A gente tá tentando revitalizar esse projeto. Mas ainda veremos Carlos Volta, cineasta acontecendo. Eu quero, eu quero. Por favor. Precisamos. Eu quero muito. De representação dessa história que é linda, né? Exato, exato. Muito legal. Eu tô escrevendo um livro. Boa. Que eu adoraria transformar num filme. Só que é um filme caríssimo, porque é um filme noir futurista. Mas você também não ajuda muito, né? Não, não me ajuda. Você não se ajuda quase nada. Mas a animação tá aí pra isso, gente. Também tem isso. A animação funciona? Funciona. Eu escrevi um roteiro também que é sobre a história do Murphy. Da Lady Murphy. Mentira. Eu amo o Murphy. Ele vive sentado no meu ombro, guiando a minha vida. É a história de um personagem, nos dias de hoje, que ele completa seus 21 anos e ele descobre que ele é descendente dos Murphy. E aí ele recebe na casa dele um diário, que é o diário de Murphy, explicando como tudo funciona. Mentira! E aí ele começa a história dele a sofrer com as leis de Murphy. Óbvio. Não tem como se dar bem com a gente. Caraca! Isso é incrível. Então, por gentileza, você levante daqui e vai trabalhar. Que a gente quer ver esses projetos acontecendo. Você sabe quem aparece no final desse filme pro protagonista, né? Quem? É de Murphy. Caraca! Não, essa foi muito ruim. Nossa, seria incrível se o Ed Murphy aparecesse e falasse, eu entendo o que você tá passando. Ele também é um descendente de Murphy. Ele também é um Murphy. O investimento todo pra trazer o Ed Murphy. E eu tenho um dos filmes que eu quero muito fazer, que eu sou maluco, que eu tenho há anos esse projeto e essa ideia, que é o Musincal de zumbis. Caraca, tua lista de ideias, ela é... É tipo Nolan, entendeu? E quando eu comecei a escrever... E se fosse gigantesco? É. Sempre começa assim, né? Mas aí, quando eu comecei a escrever, eu pensei, beleza, vai ser um musical e os zumbis estão nesse musical. As pessoas cantando e os zumbis... Só que aí, metade ali, quando eu tava começando a escrever, eu repensei. E não. As pessoas são sérias. Pra elas, é uma invasão zumbi e elas estão desesperadas. Os zumbis estão vivendo um musical. Ah, é um show pra eles, é um espetáculo. Os zumbis é que estão cantando. Então, as pessoas estão em desespero e, de repente, os zumbis começam a fazer, sei lá, um... Um West Side Story. Meu Deus. É aleatório, mas dá vontade de ver essas coisas, entendeu? Que ia ser completamente, tipo, uma coisa da pegada, sei lá... É todo mundo quase morto. Sim. Sim. Nossa, isso é muito legal. Então, vamos produzir, né? É. Criatividade existe. Vamos fazer acontecer. Se você estiver aí, for investidor e quiser aprovar e dar dinheiro pra gente produzir esses fios, por favor. Estamos à disposição. Estamos à disposição. A gente super cobre. Isso aí. Menos em hospitais. Não, se eu for fazer esses fios, vocês vão participar. Boa. Eu quero ser um zumbi cantante. Eu amo zumbis que arrastam o pezinho. Sabe o zumbi que sempre arrasta o pé? Que arrasta o pezinho. Pra mim é um... O pé virado. Aquilo ali é elite do zumbi, entendeu? Eu tinha um amigo, que ele é produtor musical, que ele tava vendo pra me ajudar a fazer. Que ia ser uma coisa, tipo... Ia ser, tipo, gutural. Uma coisa gutural. É incrível isso. De zumbis cantando. É incrível. Sensacional. Eu quero muito ver esse projeto acontecer. Pra gente encerrar e já garantir uma parte 2, porque aparentemente ainda temos muitas histórias. Muitas histórias. Pouca história é o que eu mais tenho. Porque a gente chegou, tipo, em 2005. É. Na história dele. Então a gente ainda tem 20 anos de história pra contar, porque tem muita coisa. Não, tem menos. Não, tem muita coisa. 20 anos é muito. Você precisa voltar pra falar o nome do filme. Você precisa voltar pra falar. Na parte 2 ele vai falar. Você vai voltar aqui. Você garante? Vai virar tipo o Dia da Marmota. Você vai ter que voltar aqui várias vezes até falar o nome desse filme, entendeu? Será que eu falo? Fala. Fala. Eu queria que você... Primeiro, né? Agradecer você pela presença. Que é incrível falar com você sobre absolutamente qualquer coisa. É uma conversa sempre muito gostosa. Mas eu queria que você dissesse pra galera o que você está mais ansioso para ver no cinema este ano ainda. Pô, esse ano... Tem que lembrar o que é que estreia esse ano. Ó, agora tem Deadpool e Wolverine. É, Deadpool e Wolverine eu tô ansioso. Eu fiquei ansioso. Tem Alto da Compadecida, que vem aí. Alto da Compadecida também, tô bem ansioso também. Joker 2, que vem aí também. Eu gostei por causa do segundo trailer. É aquilo. Tanto o Wolverine quanto o Joker eu gostei depois que eu vi o trailer. É aquilo empolgou. Tá. É empolgou. Você gostou de ver a gaga ali dando... Pô, adorei. Eu falei, eu gosto de musical. Eu tô fazendo... Querendo fazer um filme de zumbi musical? Eu adoro musical. Mas é desses três, então? Eu acho que no momento, pela minha criança interior, Wolverine e Deadpool. Vai ser loucura. Vai ser loucura direto. Esse filme vai ser nonsense, né? Acho que a gente vai sair do cinema falando, eu preciso ver de novo, porque eu quase não vi nada. É. Porque eu acho que a gente vai rir só. É tipo criança descendo tobogã, né? Sim. Desce gritando e sai de lá querendo voltar. Voltar pra ver de novo, assim. Eu também tô muito ansiosa. Estreia em julho. Já fica a dica pra galera. É, agora. Semana que vem. Agora. Não. Não sei se é a semana ou a outra. É, já. É, 22. Gente, que dia é hoje? 22? 20 é alguma coisa. É, 20 é alguma coisa. Acho que faltam três semanas. Não? Duas? Não. Eu sei que 22 não é uma segunda-feira? Então, 22 é a segunda. Falta exatamente 20 dias. É. Tá bom. A gente confia nisso, então. Daqui a pouco, Deadpool e Wolverine no cinema. E... Você quer perguntar mais alguma coisa pra ele? Pra gente encerrar? Qual é o nome do filme? Ele se esmulta. Quando terminar, quando desligar as câmeras e você conta pra mim? Eu posso, talvez, mostrar, assim, qual é o filme. Cara, eu acho que esse filme é, tipo, o Birol Juicy pra ele. Ele não fala o nome com medo de começar a rodar o filme. É, por exemplo. Ele fala o nome três vezes. O filme começa a rodar, assim, na frente dele. É um desespero tão grande de que, talvez, alguém faça uma continuação desse filme. Que você não quer nem lembrar que ele existiu. É. Entendi. Sei lá, eu falo pra você. Aí você fala pra outra pessoa e a outra pessoa... E aí todo mundo começa a assistir o filme. E aí eles... Olha, todo mundo tá gostando de ver esse filme de novo. Vamos fazer a continuação. É, esse é o medo que eu tenho. Ah, entendi. De você recomendar pelo motivo errado o filme pras pessoas. É, eu estou ansioso pra ver os comentários desse nosso papo. Eu também. Porque a gente não conseguiu essa história, mas vai ter alguém que vai. Alguém vai saber qual é. Eu vou assistir todos os filmes que comentarem. Eu vou assistir pra ver... Tem o protagonista, é corredor. Tá bom. Eu dei até dica demais. É, ele falou bastante coisa. Acho que se a gente pesquisar, a gente encontra esse filme. Boa. Enfim, obrigada por ter vindo. E volte sempre. De verdade. Sempre estou aqui do lado. Estou aqui do lado. Eu já meio que estou aqui sentada esperando vocês. Obrigada. Muito obrigada. E a gente se encontra na UCI, que é literalmente onde a gente se encontra mais na vida. Vamos pra lá agora ver filme. Exatamente. Pra quem quiser encontrar mais dos seus projetos... Ah, é verdade. Pra quem quiser encontrar você nas redes sociais, o que a pessoa tem que fazer? É... Digitar Carlos Voltor. Basicamente todas as redes sociais é Carlos Voltor. E o meu canal Voltorama. Que aí eu estou na Twitch, estou no YouTube. E na Twitch eu estou assistindo sempre filmes durante a semana. Todas as quartas, sextas, sábados e domingos. Ah, que sensacional. Eu assisto filme com a galera. Ele continua fazendo o que você fazia na infância. O Voltorama ganhou um sentido muito gigantesco pra mim quando você contou a sua história de infância. Sim. Não, ele continuou fazendo a mesma coisa. É a mesma coisa que eu fiz. Foi legal. Assiste vivo e mostro fio pra galera. Isso é incrível. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado a vocês. E que você continue sendo essa pessoa incrível que inspira tanta gente. Obrigada mesmo. Valeu. Tchau. Tchau.